A balada está na tela da EA Sports, direto do norte da Itália. Milão, estádio San Siro. Eu, Guga Villani, tenho ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. É o campeonato italiano invadindo a sua tela já já com muita emoção pela Série A. É Inter de Milão contra o Zassuolo. Villani, acho que tem tudo para ser um bom jogo hoje, com os dois lados jogando em direção ao gol. A Inter de Milão está escalada confirmada. Temos no gol Sommer, Bastoni vai começar com a Serb no meio da defesa. Migtarinha será titular com Barella pelo meio. E Laudaro fecha a escalação com Arnautovic no ataque. Essa é a escalação do Zassuolo para o jogo. Time montado num 4-3-3. Caio, dois pontas abertos. Fala, amigo. Eu gosto desse esquema, Villani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária. A vida ao árbitro, a bola rola. Vamos nessa a partir de agora. Bora, Villani. Vila. 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 Vamos acompanhar esse ataque. Pro gol, bateu. Tenta segurar, tem sobra. E agora ele pega e não larga depois de uma ótima defesa, Caio. A defesaça na finalização anterior salvou o time. Tem que fechar melhor o espaço ali atrás. Dumpfries. Avança bem, ganha campo. Laudaro Martinez. Que chance para desempatar! Gol! Uma blitz sensacional para abrir o placar. E finalização excepcional no replay, a gente nota como ele bateu bem na bola. Botou muita força nesse arremate, sem chance de defesa. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Federico de Marteiro. Teve falta. Arbitragem manda seguir vantagem. Deu boa bola, 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 bola para correr. Pegou! Que defesa do goleiro! Que defesa do goleiro! Eu tenho uma bronca do escanteio curto, olha só. Pode computar mais um escanteio na conta. Olha só, de novo, a EA Sports mostra para você o gol que vai dando a vitória parcial. Bateu o escanteio. Tentou afastar a bola cruzada. Errou, tem perigo. Gol! Milagre tem limite. O goleiro pegou que defesa na primeira. Depois do rebote, ele mandou para o fundo do gol. A batida cruzada dificultou a defesa. E o gol acabou saindo no rebote. Faltou a defesa estar mais atenta no lance. Para recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. E o time vai descendo. E o time vai descendo. Porta fechada. Corta o cruzamento. Bola para fora. Arremesso. Mectarian. Lautaro Martínez. Bola para o Mectarian. O jogador da Inter acaba parando a jogada, fazendo a falta. Erra o passe. De graça. É só arremesso. Arnautovic. Arnautovic. Bola para o Mectarian. Bola para o Arnautovic. Retomam a posse. Está visivelmente machucado. Não dá mais para ele. Passe por cima. Que pancada ela passa sobre o Travessão. Que tiro. ou não dá mais para o gol. Fica por cima. 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 Até aqui a Inter de Milão ficou bem pouco com a bola. Mas a estratégia até aqui vem funcionando. A tática de dar a bola para o adversário pode rolar, mas a marcação não pode dar mole. Palmas para ele. Se antecipe, corta o passe. Vão ganhando o campo no ataque. Jogo parado, falta da Internacional. Manda um cruzamento para longe. A Inter de Milão tenta tocar a bola de Bempe. A marcação não deixa, intercepta. Corda, defesa na área. Está aí, apito final da primeira etapa. Intervalo de jogo daqui a pouquinho, tem mais bola rolando. Cai, o jogo dele não está fluindo, não está acontecendo nada certo para ele. Vilani, esse número de finalizações só confirma o que a gente está vendo. Ele não apareceu para o jogo. Está faltando marcar presença lá na frente. O time está perdendo e precisa dele para reagir. E a bola rola. Começa o jogo para você, ligado com a gente. Quero ver quem vai tomar a iniciativa primeiro. Lautaro Martínez. Que chance para desempatar! Gol! Deu, boa! Rola a bola, segundo tempo. Vitória parcial, folgada da Inter até aqui. Lautaro recebe. Foi falta, no entanto, o árbitro da vantagem é da Inter. Intercepta a bola, acaba com o ataque. Tocou mal, direto na marcação. Salia Noglu. Passe para o Barella. Vem o ataque, ganhando o campo. Leu bem a jogada, intercepta a bola. Tem a opção de passe. Bola para o Arnaldovic. Que pena! Não entra! Eu vi essa bola lá dentro. Tirou demais do goleiro. Jogo parado, substituição. E os times vão mexer ao mesmo tempo. Segundo tempo, 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Lautaro Martínez. É escanteio, ele vem para a cobrança. Por outro ângulo. Olha de novo. A bola não entra por um detalhe. Toca curtinho, por ali mesmo. Segue o jogo. Salia Noglu. Migdarian com ela. Chega, faz o desarme. Arremesso. A Internacional lhe muda. Vamos acompanhar. Número 22, Aria de la Migdarian. Dentro. Número 7, Gabi Lefantesi. Quadrado. Lautaro recebe. O cruzamento. De muito perto, o atacante fuzila. O goleiro pega. O tempo de reação era mínimo, mas ele chegou na bola. Defesaça. Salia Noglu. Bate o escanteio na área. Não deu em nada a jogada. Vai bem na marcação para bloquear. Salia Noglu. Bola recuperada. Toca no quadrado. Que chance. Pega o goleiro. Pou uma defesa. Parou, parou. Atenção. Substituição. Escanteio cobrado na área. Não conseguiu afastar. Segue o lance. Lautaro Martínez. Carrega no ataque. Tem opção. Intercepta na área. O passe. Vão descendo. Chance de contra-ataque. Teve falta. Arbitragem manda seguir. Vantagem. bola bem enfiada. A bola bem enfiada. O corte. O corte ligado no jogo. Lautaro Martínez. direto para o gol. Porta fechado. Carimba. Apontou e é penalti. Arbitragem não teve dúvida. Substituição. Vamos ver quem sai e quem entra. Atenção. Atenção. Se fizer, mete fogo no jogo. Partiu. Gol. Tranquilidade. Bola para o fundo do gol. Ele converte. Uma cavadinha de categoria nesse pênalti. No melhor estilo de Jauminho. Tem gente que vê como falta de respeito. E eu particularmente acho mal barato. Vitória apertada por um gol, mas está valendo. Três pontos na conta e mais confiança para o grupo. Lautaro gastando a bola, Caio. Ele teve uma boa atuação no geral, Vilani. Fez gol e o time ganhou. Mas vale lembrar que ele teve outras chances. Faltou um pouco mais de eficiência.